Nesta sexta-feira, algo inusitado aconteceu no mundo do futebol feminino brasileiro. Tamires, renomada jogadora do Corinthians e da seleção brasileira, foi alvo de polêmica ao supostamente usar uma chuteira na cor verde durante uma partida crucial contra o Santos. Diante dessa situação, a atleta decidiu se manifestar publicamente por meio das redes sociais, pedindo sinceras desculpas pela escolha da cor de sua chuteira. A escolha de Tamires por um modelo de chuteira que aparentava ser verde na transmissão televisiva gerou grande repercussão entre os torcedores alvinegros. O motivo dessa reação intensa está relacionado ao fato de que o verde é uma cor fortemente associada ao arquirrival do Corinthians, o Palmeiras. A torcida, com toda sua paixão e fidelidade, não aceita qualquer associação com o clube rival. Diante das críticas e justificativas que surgiram nas redes sociais, muitos fãs levantaram a hipótese de que as cores podem ser distorcidas na transmissão televisiva.